o pessoal recadinho importantíssimo olha só seguinte amanhã dia 31 do 3 vence aí a super promoção de mês de aniversário aqui da loja espaço pesca então você que tá procurando material de pesca equipamentos acessórios varas carretilhas molinetes alicates etc não perca tempo usa o cupom de desconto no www.espaço pesca.com.br código pg você vai ter 10% de desconto se você for pagar no boleto no pics à vista ainda tem mais 5% corre lá www.espaço pesca.com.br o site tá aqui na descrição do vídeo e afixado no primeiro dos comentários é só clicar no link e ir lá conferir essa super promoção valeu pessoal então vamos lá pessoal como é que faz para você usar aí o cupom de desconto código pg é bem simples você vai lá no www.espaço pesca.com.br loja que eu faço com muito carinho de pescador para pescador e você vai fazer sua compra normal tá vamos escolher aqui é uma isca artificial e uma vara só para dar como exemplo né vamos pegar aqui então ó pegar um na camarão aqui ó vamos pegar um na camarão só para ter uma ideia colocar aqui comprar você pode escolher a quantidade também né mostrar pra vocês aqui ó iscas artificiais eu coloquei no carrinho tá vendo automaticamente toda compra que eu faço eu vou para o carrinho depois eu posso continuar comprando vamos pegar aqui um um plug de meia água escolher aqui um plug só para você ter uma ideia vamos pegar aqui uma cruel ó cruel vai ter todas as cores aí eu vou querer uma dessa cor aqui mais uma dessa e uma dessa eu vou colocar comprar quando eu coloco comprar aperta o botão comprar automaticamente ele vai para o carrinho né aqui tá um cep fictício daqui ó já escolhi o transportador já de log de 5 a 6 dias úteis vamos pegar uma vara aqui agora vamos pegar uma vara aqui só só para a gente completar o carrinho para vocês terem uma ideia como é bem simples bem simples mesmo tá vamos pegar aqui uma vara vamos pegar a angler que é a vara que chegou material novo da angler lançamento aí 8 libras que eu acho muito muito bacana coloquei lá no carrinho que você tem um coloquei comprar vamos lá aí você vai colocar aqui o teu cep né eu coloquei já esse cep aqui coloco atualizar ele vai me dar aqui o digamos que tem outro cep ele vai me dar o transportador eu escolho aqui ó de seis a sete dias tal qual que eu quero apareceu essas duas opções de transporte porque tem vara vara transportadora né nunca vai pelo correio se eu tirar vara tem opção também dos correios então tá dando aqui uma compra de 327 reais e cinquenta aqui 327 reais e cinquenta com o cep aí tem aqui o frete a soma total da 34564 aí tem aqui embaixo cupom de desconto eu coloco aqui ó pg aplicar cupom automaticamente sobre a sua compra aqui ó vem aqui os 10 por cento de desconto tá pessoal sua compra cai bastante com esse valor aqui que deu eu posso finalizar a compra escolher pagar aí com cartão de crédito parcelar isso em quatro vezes e se eu for pagar à vista no boleto no pix ou na transferência bancária eu ainda tenho aí mais cinco por cento de desconto tá automaticamente então é bem simples você coloca aqui no espaço cupom de desconto você coloca pg automaticamente você tem aí os cinco por cento de desconto para isso tem que montar o seu carrinho de desconto antes escolher os produtos calcular o teu cep e aí depois sim você coloca aqui o cupom de desconto tá pessoal é bem simples aproveita a promoção sensacional 10 por cento de desconto de aniversário aqui da loja espaço pesca tá bom pessoal abraço gostou né pessoal é bem simples bem facinho não tem segredo aproveita super promoção usando o cupom de desconto pg lá no site www.espaço pesca.com.br o site pessoal link do site aqui na descrição do vídeo vou deixar também afixado no primeiro dos comentários aniversário do espaço pesca pessoal aproveitar um abraço valeu e aí e aí e aí e aí e aí